Olá meus doces, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje vocês vão aprender a receitinha dessa torta de banana com canela deliciosa. Fica ligadinho aqui passo a passo para você aprender e fazer na sua casa. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu te convido a se inscrever no meu canal, ative o sininho para as notificações e deixe seu like. Vamos lá então? Nós vamos começar pela massa, então nós vamos precisar de dois ovos, meia xícara de açúcar refinado, a minha xícara de 200 ml, uma colher sopa de fermento em pó, 200 gramas de manteiga, estou usando a manteiga sem sal, tá? E quatro xícaras e meia de farinha de triga, a mesma xícara de 200 ml. Então nós vamos colocar aqui os ovos, a manteiga, nós vamos mexer, tá? Os primeiros ingredientes, eu vou primeiro mexer com a colher e o açúcar e depois nós vamos colocar ali aí literalmente a mão na massa. Vocês vão prestando atenção aqui no vídeo, vocês vão ver que é uma massa super facinho de fazer e ela é deliciosa. lembrando que ela não é muito doce, tá? Se você quiser fazer uma massa mais adocicada é só aumentar aí a quantidade de açúcar, então você pode colocar até uma xícara de açúcar, vai ficar bom também, tá? Então essa quantidade de açúcar que eu passei para vocês, ela fica uma massa assim bem suave mesmo no doce, ok? Então aqui nós vamos colocando aos pouquinhos a farinha de trigo agora e depois nós vamos começar a mexer com as mãos. Música 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 E aqui nós vamos mexendo com as mãos, com bastante paciência nessa hora, vamos colocando aos poucos a nossa farinha de trigo, o fermento em pó nós vamos deixar por último, vocês vão ver depois mais pra frente no vídeo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem podem colocar aqui nos comentários, sugestão, espero que vocês façam aí na sua casa. Já convido vocês a me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, quem estiver fazendo as nossas receitas já me marca lá, eu gosto muito de saber que vocês estão fazendo as minhas receitas, é bem legal receber esse feedback de vocês, tá? Então aqui ó, estamos ainda terminando, né? Eu coloquei mais um pouquinho, foram 4 xícaras e meia, minha xícara é de 200 ml de farinha de trigo, eu estou usando uma farinha de trigo, a marca dela é a Venturelli, é uma farinha muito boa e eu gosto bastante dela pra fazer bolos também, tá? E aí por último nós vamos colocar o fermento em pó e vamos somar mais um pouquinho pra depois preparar a nossa massa na forma. Música Enquanto a nossa massa descansa um pouco, antes de colocar ela na forma, eu estou aqui cortando em rodelas 10 bananas, a minha é a banana nanica mesmo, a banana maior, né? Ela grande, você pode usar a banana aí da sua preferência e se você quiser ela mais recheada, você pode colocar até 15 bananas, também dá certo, tá? Então aqui ó, eu estou cortando, vou colocar uma colher, duas colheres, né? Na verdade de açúcar, eu estou usando açúcar refinado, pode ser o cristal também e também eu vou colocar canela, gente, isso aqui é a gosto, se você não quer canela ou se você quiser colocar menos, porque aqui eu coloquei uma colher de café, né? Aquela pequenininha, mas você pode colocar menos é... caso você não goste ou não queira que fique muito forte o sabor da canela. Mexe e nós vamos levar ao micro-ondas por aproximadamente 3, 4 minutinhos ali e já tá pronto, tá? E eu estou usando aqui uma forma de aro 22, ela é de fundo removível e você não precisa untar, tá? Porque a massa ela já é amanteigada, ela não vai grudar. E daí eu estou moldando com a mão mesmo, não precisei abrir a massa, nada, com um rolo, alguma coisa assim. E aí você vai modelando na forma pra depois a gente colocar as bananas dentro. E a nossa massa ficou assim, nessa forma, já tá prontinha agora pra receber aqui o nosso recheio, que são as bananas, olha só. Eu deixei no micro-ondas, como eu falei, por 3, 4 minutos, até 5 minutos vocês podem deixar, tá? Não deixa muito, porque senão as bananas vão desmanchar. Ela solta um pouco de água, vocês podem ver ali nesse bolzinho, né, rosa. E daí também, se você não quiser que ela fique muito cozidinha, pode deixar menos, 3 minutos tá bom também. E aqui nós vamos recheando e como eu falei, se você quiser que ela fique mais recheada, é só acrescentar mais bananas. Não precisa aumentar a quantidade de açúcar de canela e a canela, como eu falei, ela é opcional, ela é a gosto, tá? E agora pra finalizar, eu peguei a outra parte da massa, estou fazendo essas tirinhas para a nossa decoração. Então, a torta, ela não fica totalmente coberta, as bananas, elas ficam expostas, a gente consegue ver, porque, né, pelos furinhos que eu vou fazer aqui, é um estilo xadrezinho. Lembrando que essa massa, ela deu exatamente na conta, gente, não faltou nenhum pedaço e não sobrou nenhum pedacinho. Então, assim, essa receita dá certinho pra essa forma aqui, é diário 22, que é a que eu estou usando, tá? Então, aqui nós vamos colocando antes de levar ao forno. E tá prontinho, é só levar no forno. Eu assei em 200 graus. Olha aí como que ficou a nossa torta, gente. Ela assou por 30 minutos, então isso vai depender também do seu forno, se ele é elétrico, se é convencional, enfim. Olha que delícia, que bonitinha que ela fica, né? Assim, mesmo que ela esteja com essas tirinhas desiguais, eu acho que dá um charme, né? Dá um toque especial nessa decoração, carinha de torta mesmo. Carinha de torta da vovó. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou por dentro. Vocês vão ver o nosso recheio delicioso da torta de banana. Façam aí, compartilhem nas suas redes sociais, mandam pros grupos do WhatsApp, pra todo mundo aprender essa receita deliciosa e super fácil, né? Olha aí como que ficou a nossa torta por dentro. E eu já estou com um pedaço aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, como eu falei, essa massa não é doce, tá? Então, se você sentiu que pode ficar um pouquinho mais doce da sua preferência no seu paladar, pode acrescentar um pouco mais de açúcar. Gente, olha que delícia! Pra quem gosta, né, de torta de banana, de receitas com banana, com certeza vai adorar essa receita que eu trouxe hoje pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, que vai me ajudar muito na divulgação do meu canal. Se você é novo, não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para as notificações, porque toda vez que eu postar vídeo novo aqui, vocês serão os primeiros a saberem. Tá bom? É isso, gente! Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!